A TV Menorá apresenta Deus fala com você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida Assista agora Olá, hoje estamos aqui para mais uma vez estar com você em comunhão através do nosso devocional Mesa dos Pães, volume 2 da Editora Vento Sul E hoje nós vamos ler o texto que tem como título Receba a Paz de Cristo Em Colossenses, capítulo 1, versículo 14 Está escrito No qual temos a redenção, a remissão dos pecados Muitas pessoas sentem angústia, culpa, medo e tristeza pelos erros cometidos O fardo do pecado é pesado demais para o homem Por isso, em Cristo, temos a remissão dos pecados Somente é oprimido pelo peso do pecado os que ainda não tomaram Cristo como Senhor e Salvador Se você deseja livrar-se da culpa do pecado E da desesperança De achar que não há mais saída Tome a atitude de buscar ao Senhor Jesus Repita em voz alta a seguinte oração Senhor Jesus, eu aceito-te como meu Senhor e Salvador Peço-te perdão pelos meus pecados E peço-te também que cumpras em mim toda a tua vontade Amém? Leia a Bíblia todos os dias Extraindo dela novos princípios para serem vividos em sua vida Receba o perdão dos pecados e a paz de Cristo Deus abençoe você e até amanhã Se o nosso bom Deus assim permitir Deus fala com você